O Ministério Público do Estado de São Paulo é o maior Ministério Público do Brasil. O Ministério Público é o defensor da sociedade. Então nós trabalhamos para que os direitos assegurados na Constituição Federal, na legislação, sejam efetivamente aplicados. O cenário anterior à contratação do Microsoft 365 era muito complexo e difícil para o usuário final. Nós tínhamos uma baixa capacidade de armazenamento de e-mails, uma dificuldade muito grande de troca de arquivos entre as promotorias e entre os centros de apoio. Um exemplo prático disso daí. Nós temos o Centro de Apoio de Execuções, o CAEX. Ele tinha necessidade de enviar arquivos para o interior de São Paulo e como que era feito isso, essa logística, né? Ele gravava esses arquivos em pendrive, em HD externo, em DVD e enviava para as promotorias através do Correios ou através do próprio malote do Ministério Público. No momento que nós decidimos contratar o Microsoft 365, nós realizamos um trabalho muito grande de planejamento. Elaboramos três cenários e o cenário ideal para nós, no momento atual, foi a decisão de migração e consumo web. Então, nós conseguimos migrar todos os usuários do Ministério Público em três meses, neste caso, 8 mil usuários, e conseguimos fazer com que eles passassem a utilizar o produto mais rapidamente, como e-mail com 100 GB de armazenamento, OneDrive com 1 TB de armazenamento, Skype, o Office Online. Eles podendo também baixar o Office 365 no computador de casa. Eu tenho conhecimento que o Skype for Business tem sido usado, inclusive, em audiências judiciais, onde você tem a necessidade de ouvir uma testemunha que, por algum motivo, não pode se deslocar, ou onde a OITIBA, por precatória, ou seja, quando você passa a responsabilidade de ouvir a uma outra autoridade, não é adequada, seja em razão da complexidade do caso, seja porque a outra autoridade talvez não tenha as mesmas condições de fazer as perguntas certas. Antes de a gente ter acesso ao 365, as agendas das licitações, as pessoas acabavam até por perder o horário da licitação. Agora a gente já fez isso tudo automatizado, então as pessoas recebem um aviso 15 minutos antes, e a gente não teve mais problema nesse sentido, então está todo mundo antenado no mesmo movimento. A gente descobriu uma ferramenta nova também, que é o Power BI. Conseguiu montar um relatório em tempo real, que pode ser acessado por todo mundo, onde traz todas as licitações que estão em andamento, os valores, o preço fechado, a economia gerada. Então a gente consegue, num mesmo dia, encerrar até 5 ou 6 processos apenas no período da tarde. Como é que isso é feito? Estou usando o SharePoint. São dois promotores que atuam na mesma vara, utilizam estagiários que também estão naquele ambiente, para preparar as minutas e destacar os pontos principais desse processo. A gente trabalha em cima dessas minutas, a gente acrescenta aquilo que a prova oral pôde nos mostrar, o que uma testemunha disse, os incidentes que aconteceram durante o ato judicial, e a gente consegue, de uma forma bastante ágil, já entregar as nossas alegações finais, e a gente consegue já levar para o termo a nossa opinião sobre aquele processo. Nós da Bras Software tivemos a oportunidade de vencer o certame licitatório, onde, a partir disso, nós conseguimos iniciar a adoção tecnológica do Microsoft 365, junto ao Ministério Público de São Paulo. Do lado de TI, nós realizamos alguns projetos de customizações, o SharePoint Online, e também um apoio à migração de dados para a nuvem. E, do lado do usuário, nós conseguimos realizar alguns apoios de adoção tecnológica, promovendo alguns workshops, junto ao usuário, ao longo do estado. A nossa parceria com a Microsoft nos traz uma modernização tecnológica fundamental para o funcionamento da nossa instituição e para a melhoria dos serviços que nós prestamos à população. Então, nós estamos trabalhando com a Microsoft já há bastante tempo, e estamos conseguindo com isso a melhoria de todos os nossos trabalhos, de toda a nossa área, não só de tecnologia, mas também a nossa área de atendimento à população. O Ministério Público tem um papel vital hoje diante da sociedade e perante os cidadãos. Poder fazer com que o Ministério Público atinja o seu maior potencial e promova o exercício da cidadania é algo de um impacto imensurável e algo extremamente relevante hoje para a Microsoft, junto dessa parceria com o Ministério Público.